Olá! Tô me sentindo uma animadora de festa infantil porque eu tô muito animada com esse vídeo. Eu quero te falar por que você não deve e por que você não vai cobrar barato pelas suas aulas particulares. E vou te falar o mínimo que você deve começar cobrando logo após a vinheta. Vamos comigo! Eu sou a Amanda Araújo, do Instagram, arroba Asa Mentoria, assim como este canal, que espero que você já esteja inscrito e tenha ativado as notificações para ficar me vendo aqui maravilhosa, falando para você coisas e conteúdo sobre professores e aulas particulares. E tem um curso também, onde eu ensino você a faturar 18k por mês na sua casa com suas aulas online. E hoje eu quero falar exatamente disso, de faturar, de ganhar dinheiro e por que você não deve começar cobrando barato. Então vamos lá! Primeira coisa, tem aqui um roteirinho, tá? Que eu separei alguns softwares pra gente, não quero esquecer de nada. Bom, primeiro motivo, você... Primeiro motivo pelo qual você não vai começar cobrando barato é que você desvaloriza o seu trabalho e o seu conhecimento. Primeira coisa, você vai chegar cobrando barato porque você pensa Ah, eu vou captar aluno, vou pegar um pessoal aqui que, né, tá barato, as pessoas vão entrar e tal. Mas assim, quando você... Despencou o negócio aqui, calma aí. Quando você vai comprar uma coisa, vai escolher um serviço e tal, você vai pesquisar. Você vê um de 10, um de 80 e um de 150, o que você automaticamente pensa? Pô, o de 10 deve ser uma bosta, né? Desculpa o termo. E o de 150, hum, deve ser um negócio muito melhor. Porque se a pessoa tá oferecendo o mesmo serviço, ou pelo menos é a proposta ali, né, porque se for também muito diferente, não é o serviço, enfim. Por que não tá cobrando 10, não tá cobrando 150? Pode ser que o de 150 seja ruim? Pode, né? É possível. Mas ele tá... A menos que ele esteja vendendo 150 só pela primeira vez. Porque se ele viver da guilda ali, ele tá vendendo vários 150, porque ele precisa comer todos os dias, não é mesmo? E aí você pode pensar, ah, também não vou pegar o mais caro, porque, pô, vou pegar o de 80, porque já tá bom, 150 também passa do meu orçamento e tal. Ou você pode também ter essa limitação de orçamento, tipo, cara, eu só posso pagar 20, Então, tem que pegar o de 10? Tudo bem, tudo bem. Mas, automaticamente, você pensa que o de 10 é ruim, é pior, ou é muito simples, ou não vai ter o serviço completo, enfim. E o de 150 você acha que é bom? É natural, é natural, a gente vive num mundo capitalista, a gente olha e pensa um negócio, um carro que custa 50 mil, é pior que um carro que custa 500 mil. Sim. Vai, tem gente que acha, ah, mas o carro de 50 mil te leva para os lugares assim como o de 500 mil. Beleza, assim como um sapato, assim como uma roupa, assim como tudo. Mas, a gente olha e pensa e sabe que tem benefícios, que tem vantagens, e cada um vai escolher pagar caro no que preferir. Então, você já desvaloriza o seu trabalho. A pergunta que eu quero deixar para você, logo aqui, de cara no início desse vídeo, é... Por que que você quer cobrar barato? Tempo para você pensar. Pois é, por que que você quer cobrar barato? Da onde que vem isso? Por que essa ideia? Sabe? Sério, porque assim, você vai fazer um trabalho mal feito? Você vai fazer um trabalho ruim? Ou você vai, ah, eu vou dar umas aulas aqui, você vai passar o tempo, porque tem nada para fazer, vou chamar aqui um besta, e vou cobrar qualquer coisa, e vou fazer qualquer coisa aqui, então eu vou cobrar barato, né? Porque... É isso. Porque, olha, eu nunca ouvi um professor falando para mim, nossa, não, eu vou dar mal de qualquer jeito. E é isso aí, que der, deu, e seja o que Deus quiser. Ninguém, muito pelo contrário, tem muito, muito mais professor bom achando que a aula não está boa o suficiente. Ou, às vezes, realmente está boa, mas ela pode melhorar, ele pode aprender mais uma novidade, trazer mais uma situação, mais uma circunstância. Então, os professores, eles querem muito mais se dedicar, melhorar, evoluir. E não o contrário. Então, por que que você está pensando em cobrar barato, ao invés de melhorar o seu trabalho? De estudar, de se preparar para aquilo, de se capacitar para aquela aula? Porque esse pensamento está contrário, entendeu? Você não tem que cobrar barato, porque, ah, mas eu estou começando, ah, mas eu isso, eu aquilo. Não é esse pensamento, o pensamento é, cara, eu estou começando. Vou me capacitar um monte para conseguir cobrar o valor justo. É claro, você não vai cobrar o valor de uma pessoa que tem 10 anos de experiência. Natural, né, compreensível, não tem como. Quer dizer, você pode tentar, né, mas enfim, não é compreensível você fazer isso. Mas, se você está começando, você também tem como eu colocar a sua aula lá no chão desvalorizada, porque se você está começando, você já tem alguma coisa para oferecer. Você já tem o conteúdo, você já tem o conhecimento, porque, como eu falei, você não vai chegar para dar uma aula de qualquer jeito. Então, você vai se preparar mais para poder ter um valor que é proporcional ao seu trabalho e começar a tratar essa síndrome aí de impostor, né, essa coisa meio de, ah, eu não sei se eu sou capaz, tal. Então, se prepara para você saber que você é capaz e com o tempo você vai ter certeza. Beleza. O segundo ponto é, você atrai alunos não comprometidos e ou que não valorizam o seu trabalho. Por quê? Porque você vai cobrar barato, a pessoa vai, é barato aqui, eu vou pegar só porque, pô, qualquer 200 reais aqui no mês, vou fazer essas aulas e tal. Aí ela falta para caramba, aí ela desmarca em cima do horário, ou ela te deixa esperando mesmo, tipo, te dar um bolo, sabe? Ou ela deixa para depois, não é prioridade, não se dedica, não faz dever de casa. Então, assim, é uma realidade. É claro que existem exceções, não estou falando delas aqui, aquelas pessoas que você, para quem você dá uma oportunidade, elas super aproveitam. Mas, de modo geral, quanto mais barato as pessoas pagam ou quando a coisa é de graça, elas não valorizam. Então, você vai ter alunos mais desinteressados, menos dedicados, que tratam aquilo como, né, como, na verdade, nem como uma prioridade menor. É, tipo, sem prioridade. Então, é ruim para o seu trabalho, porque não tem nada pior que um professor do que ficar preparando aula, que é algo que dá muito trabalho. Se você não acha que dá trabalho, você não começa a preparar a aula o suficiente ainda. Então, assim, não tem nada pior, professor, do que ele ter um aluno que não se dedica, porque vai ficar todo mundo frustrado. O aluno acha que é burro ou acha que também, dependendo do que o professor, é incompetente. E você tem um aluno que não evolui. E a gente, a gente, professor, a gente vive da evolução dos alunos. Porque, beleza, ganhar dinheiro é massa, é massa pra caramba, o cara botar lá, sem isolar a minha conta, cada hora a aula, beleza. Só que eu não quero que ele fique fazendo isso por três anos, e no final desses três anos, ele não esteja fazendo A com B, no inglês, no meu caso, ou no idioma que ele se propôs a aprender. E outra coisa, ele leva o meu nome, porque ele vai falar para não sei quem, nossa, eu fiz três anos de inglês lá com a alta mentoria. Ah, é, fala aí para mim. Aí o negócio, ele está todo cagado. Sabe? Então, assim, é o seu nome que ele leva. É o seu nome que ele coloca lá para as pessoas e começa a falar. Então, se você quer viver disso, você vai começar a ter um nomezinho no mercado, começa ali com aquelas pessoas, com aquela região. Hoje, com o Instagram, na internet, a gente pode descrescer, desparar, não sabe nem até onde. Então, assim, é muito frustrante para o professor você ter um aluno que não tem evolução. As pessoas, inclusive, querem despedir esses alunos, querem não ter esses alunos. Porque o aluno, além dele não evoluir, dele não respeitar o tempo dele, o investimento de tempo e de dinheiro dele, ele, às vezes, falta, igual eu falei, ele falta, ele remarca muito, ele te dá um bolo, e ele acaba não respeitando o seu trabalho. Então, é péssimo também. Quando, na hora, ela está a um preço justo, ela vai pensar mais, vai pensar melhor. Não quer dizer que ninguém no mundo nunca vai pagar a cara e vai te dar um bolo. Não quer dizer. Mas isso reduz bastante, porque a pessoa, quando ela tem que pegar uma quantidade maior de dinheiro, ela vai, quer dizer que aquilo significa, né, que aquilo é uma prioridade para ela. Então, esse problema reduz. Uf! O terceiro tópico é você entra num ciclo, de quem só quer pagar barato. O que acontece? Imagina que você pegou alunos, nossa, eu estou fazendo aqui duas aulas por semana, 200 reais para uns alunos. Comecei barato. Beleza. Comecei barato. Aí entupiu sua agenda, tá lá, 20 alunos, 30 alunos, tem uma doida lá trabalhando, e aí você, daqui a pouco, passa um ano e tal, você viu que, nossa, como é que eu vou aumentar esse dinheiro, trabalhando pra caramba, começa a ficar cansado, começa a ficar exausto, e aí vem a indicação. Aí você fala, não, agora eu vou aumentar, começou a me seguir, deu uma olhada, caiu na real, falou, cara, eu vou começar a aumentar meu valor, porque não dá pra viver assim, a agenda é lotada, não tem uma qualidade de vida, não tenho tempo pra fazer um exercício físico, pra ficar com a pessoa que eu gosto, seja ela quem for, e aí vou aumentar meu valor. Aí o que você faz? Você está cobrando 200 reais por duas aulas na semana, e aí o pessoal já sabe, a gente está dando aula um ano, sei lá, um ano e meio, dois, e aí você vai pedir pras pessoas, pode me indicar e tal, até se você não pede, ela já começa a te indicar naturalmente, e aí a pessoa vem pra fazer aula com você, que aí você fala assim, não, é 300 reais, ela fala, ah, 300? Ah, não, então tá bom, obrigada. Aí você fala, poxa, tive que tomar uma coragem pra aumentar, e tal, e a pessoa, nem tchum e tal, aí vem a segunda pessoa, aí você fala, não, é 300 reais, aí você fala, ah, não, então tá bom, obrigada, e tal, o que acontece? Você não fecha nenhum aluno, por quê? Porque as pessoas estão vindo indicadas de quem está pagando 200, 200, é muito diferente de 300, uma pessoa que vem querendo pagar 200, ela não tá preparada pra pagar 300, então você não consegue aumentar esse valor, você vai fazer o quê? Você vai ter que aumentar pra 220, né, porque a pessoa, ela veio indicada de alguém, então é uma pessoa, é normal, quando você fala a educação, ah, você conhece aí um pedreiro, um pintor, um encranador, um eletricista, ele quer fazer tal serviço, quanto quer? Você fala, ah, eu paguei X, você tá imaginando aquele valor na sua cabeça, você não tá imaginando 2X, 3X, 5X, então você tá imaginando que você vai contratar aquela pessoa por aquele valor, ou parecido, então a pessoa vai vir pensando em pagar 200, quando você meter aqui a 300, ela não vai entrar, mais que isso nem fala, então você vai ter que ficar testando pra ver quem que vai entrar a 220, a 240, e aí você só vai aumentar com esse aluno depois de um ano, porque você não vai pegar um aluno e aumentar com ele depois de seis meses, não é razoável, você vai ter que esperar 12 meses pra aumentar com esse aluno, e aí você fica amarrado mais um ano com um aluno 12 meses, né, a 220 reais, ou olha lá, 240, porque, ah, eu fiz um reajuste, agora é 240, e o aluno pode acabar entrando, então você fica preso mais uma vez com esses alunos que estão vindo de indicação, e indicação é a coisa que mais acontece, é o seu, é o seu, depois que você começa a ter alunos, você tem ali 5, 10 alunos, é de indicação que as pessoas começam a vir, você pode começar a fazer Instagram, aí o negócio fluir, e tudo mais, mas, isso é, não é uma garantia, a indicação eu te garanto que ela vai chegar, e ela vai chegar com esse problema, o aluno não vai estar pronto, o interessado não vai estar pronto pra pagar o valor que você está pedindo, e isso me liga, me conecta diretamente com o quarto ponto, que é, quando aumenta, quando você fizer um aumento, um reajuste anual, que eu contava citando, você vai ter que esperar 12 meses pra fazer esse reajuste, é um valor mínimo, porque imagina, você está cobrando 200 reais num aluno, você vai fazer um reajuste de quanto, pra ele? Você vai falar assim, então agora é 250, você vai falar, não, agora é 300 reais, é um reajuste arriscado, a pessoa pode falar, pô, eu pago 200, eu não vou pagar 280, eu vou pagar 300 reais agora, e outra coisa, o reajuste que eu indico pras pessoas fazerem, é entre 3 e 7%, isso quando a sua hora-aula está correta, porque tipo, 5% de 200 reais, gente, de 200 reais, ou a matemática, ou a matemática, da pessoa de 1 ano, 10% de 200 reais, são 20 reais, então 5% são 10 reais, você vai aumentar de 200 pra 210, não vai ser nessa vida, que você vai conseguir ter um salário decente, entendeu? Então você fica amarrado, porque as indicações chegam querendo pagar o valor próximo, pelo menos ali aproximado, do que falando pra ela, você fica amarrado, porque você vai levar 35 mil anos, pra conseguir aumentar um valor proporcional, pra pessoa que está pagando 200, sendo que a indicação correta é entre 3 e 7%, então assim, você vai fazer o que? O que você vai ter que fazer? Você vai ter que entrar pro Step Up, que é o meu curso, mas assim, é sério, lá a gente fala sobre isso, mas o que você vai ter que fazer? Você vai ter que montar uma estratégia, que, pra você se preparar, pra perder alunos, e dar esse salto, porque ou você vai ficar cobrando 200 reais, e vai aumentar de 10 em 10 reais, ou de 20 em 20 reais por ano, e só na próxima vez você vai conseguir ter um salário decente, ou você vai ter que se preparar pra perder alunos, virar e falar, cara, então, de 200 agora é 300, é isso, se você quiser ficar, eu acho maravilhoso, que bom, eu fico muito satisfeito, se você não puder ficar, eu entendo também, eu sei que está sendo um reajuste, que não é um reajuste proporcional, mas eu percebi que eu estou cobrando fora de valor de mercado, e aí agora eu quero reajustar mesmo, não vai ter jeito, então assim, e vai ter que arriscar, se preparar financeiramente, se preparar psicologicamente, para abrir mão de alguns alunos, perder alguns alunos, ou a maioria deles, e acertar, e tentar fazer uma estratégia, quer dizer, fazer uma estratégia pra você tentar acertar, e fazer essa troca de alunos, ou você vai ficar, igual eu falei, só na próxima vez você vai conseguir trocar, aumentar esse valor, porque você, não é normal você aumentar de 200 para 300, ou de 200 para 400, quando você está com o aluno, já ativo, então você vai ter esse problema, eu te garanto, se você começar cobrando barato, você vai ver que dá muito trabalho preparar a aula, você vai ver que dá muito trabalho ficar lidando com o aluno, com as necessidades de cada um, não só pedagógicas, não só durante a aula, como também de vida, porque as pessoas têm uma vida acontecendo ali, fora daquele momento de aula, e de falta de reposição, e de reforma, e de trabalho, e de reunião, e de família, e de profissão, e de tudo, e você vai ter que lidar com tudo isso, e de maneira VIP, né, porque você está dando aula para cada um individualmente, e você vai estar sem conseguir aumentar, sem conseguir pegar aluno pagando melhor, e fica nesse ciclo aí ruim. E a quinta coisa, o quinto motivo pelo qual você não deve, você não vai cobrar barato, para começar. é uma coisa muito importante, que você tem que lembrar sempre, que você muda a vida das pessoas, você transforma a vida das pessoas, você abre oportunidades para ela, que ela não teria sem esse idioma, ela vai conquistar sonhos que ela tem, aquilo vai fazer a vida dela ter outro significado, é isso que o idioma faz, e é através do seu trabalho, é através do seu estudo, e da sua dedicação, e do seu conhecimento, esse que você tem dentro da sua cabeça, que você usou o tempo da sua vida para adquirir, e que você vai continuar estudando, e colocando em prática. Então assim, isso você não pode perder, sabe, você não pode esquecer disso, as pessoas elas começam a entrar no ar, mas é tão fácil para mim, eu já sei isso daqui, não, 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 gente, é fácil para você, porque você já sabe. Sabe aquela coisa, aquelas frases que a gente vê por aí, às vezes no Rio, às vezes no Instagram, às vezes enfim, que é tipo assim, se o que eu faço parece fácil, é porque eu aprendi a fazer. Então se a pessoa soubesse, ela estava fazendo sozinha, ela não precisava do profissional, entendeu? Então assim, você, tem igual, sabe, o pessoal fala às vezes, né, de advogado, quer consultar, quer consultar com a psicóloga, enfim, e aí fala, não, mas vou consultar aqui rapidinho, cara, se eu estou fazendo rapidinho, é porque eu sei fazer. Tenta você fazer, já tentou montar um móvel, o pessoal brinca muito disso, né, não, eu não vou pagar para a pessoa montar o móvel na loja não, porque eu já comprei o móvel, eu mesmo vou montar, e aí o negócio é um caos, é difícil, leva tempo, dá errado, é o trabalho dos outros, é fácil porque a pessoa sabe fazer, e aí fica parecendo fácil, então, não desvalorize o seu trabalho, ah, mas é tão fácil, eu sei o verb to beat, qual é o seteado, eu sei usar prepositions, eu sei usar tudo isso aqui, eu sei usar o zerto, eu sei usar tudo o que, que ótimo, parabéns, é porque você estudou algum dia, ou se você é um gênero também, e aprendeu por osmose, não interessa, você tem um conhecimento, que deve ser valorizado, e a primeira pessoa que você tem que valorizar é você, você é a primeira pessoa que tem que ter isso na sua cabeça, que você transforma a vida das pessoas, e digo mais, não é só o conteúdo, tem o seu eu, nossa, tô profunda, né, mas assim, de verdade, a gente tem um lado um pouco até psicólogo, não, sem querer se respeitar a parte profissional da psicologia, eu quero dizer o seguinte, a gente tem um lado amigo, talvez ali, melhor posicionado nessa questão profissional, a gente tem um lado de escutar o aluno, de entender o aluno, sabe, você vê, conhece o ser humano do aluno, você começa a saber as coisas do aluno, porque ele vai te contando o tom de aula, né, as dificuldades, as facilidades, né, os desafios, enfim, então você começa a ver isso na pessoa, e é recíproco, ela começa a ver isso em você também, então assim, vocês têm, criam uma conexão, não é que você vai ficar melhor amigo dos seus alunos, não necessariamente, mas você vai criando uma conexão de respeito e carinho, ali, vinculado, sabe, a pessoa começa a ver você como referência, ela começa a respeitar o seu trabalho, e, sabe, querer aquilo dali, e você tendo essa conexão com a aluna, ela vai querer estar na aula, às vezes ela nem gosta tanto do inglês, ou às vezes ela tá num dia que ela tá cansada, mas assim, ela vai porque fala, cara, mas é tão legal a aula com a Amanda, a Amanda é tão gente boa, ou ela é tão sorridente, ou ela é tão tal coisa, enfim, seja lá o que vocês tenham em comum, porque nem todo mundo vai gostar do meu jeito, porque eu sou sorridente, sou animada, e às vezes a pessoa fala, nossa, mas também é demais, precisa da pessoa menos, e ela vai gostar dessa pessoa menos, e vai saber que essa pessoa menos, animada do que a Amanda, é a pessoa que ela precisa naquele dia que ela tá cansada, porque ela gosta de uma pessoa que é assim, com esse perfil, então a pessoa, quando ela faz aula com você, ela vai gostar de você, bonito isso, né, então assim, você vai ajudar ela de outras maneiras também, você não sabe, igual eu falei, não é só o inglês, só o idioma, seja lá o idioma que você ensine, então você tem que ter isso em mente, o seu trabalho não é 20 reais a hora, porque, ah, eu já sei isso aqui, é muito fácil, não, não, se é fácil, manda a pessoa fazer sozinho, quer dizer, um bota na sua cabeça, às vezes é você que tá se desvalorizando, tem em mente que você muda a vida das pessoas, a pessoa vai conseguir um trabalho melhor, ela vai ganhar mais dinheiro, ela vai poder ajudar o pai, ou ela vai poder ajudar o filho, ou ela vai mudar de país, ou ela vai fazer o curso que ela sempre sonhou, ou a viagem que ela sempre sonhou, ou seja lá o que ela quer fazer, mas ela vai atingir um objetivo dela, que muitas vezes tem a ver com coisas muito grandes, porque inglês, ou o idioma que ela estiver buscando, vai abrir uma porta que ela tá querendo, porque ela não vai querer aprender alemão, ou italiano, normalmente tá por diversão, ela vai ter um objetivo, ou ela tem uma família, ou ela gosta da cultura, enfim, e você vai ser esse objeto, você vai ser esse caminho, entendeu? Então você não pode se esquecer de que você sabe o idioma, mas não é porque o idioma, porque você sabe, e é fácil, e etc, ah, mas eu vou só fazer uma traduçãozinha aqui pro aluno, eu vou só fazer um não sei o que, não, cara, esse é o seu trabalho, se for pra ele fazer, se for fácil, ele faz, se ele soubesse fazer, ele fazia sozinho, se ele tá contratando você, é pelo seu valor, é pelo seu trabalho, tá? Vamos manter isso em mente. E, muito, muito importante também, quanto que você vai começar cobrando, no mínimo, no mínimo, R$50,00 a hora, tá bom? Por quê? Ah, mas eu não tenho muita experiência ainda, Amanda, eu não tenho muito, às vezes eu não dei muita aula, é, e às vezes eu não tô com a certificação melhor do mundo, etc, gente, R$50,00, no mínimo, como eu falei, você vai transformar a vida das pessoas, você vai ensinar elas, você vai preparar, você não vai estar só numa hora lá com a pessoa, você vai ter que preparar a aula dela fora daquele tempo, você vai ter que buscar material, você vai ter que ver como é que você vai fazer, como é que vai ficar a melhor maneira de ensinar tal ponto, a pessoa vai ter dificuldades, você vai ter que preparar um exercício extra pra ela, você vai ter que remarcar uma hora, você vai ter que fazer um reajuste na sua agenda, e aí desorganiza um pouco, opera uma coisa aqui, não é só ficar uma hora na frente dela, então você vai cobrar pelo menos R$50,00, promete, a hora da aula, e você vai montar pacote, tem vídeo aqui no canal, sobre como montar pacote de aula, porque o valor tem que ser progressivo, tá, não vai cobrar R$50,00 a hora, e falar pra ela que é R$50,00, deixa ela multiplicar, não, você vai fazer o pacote prontinho, pra poder já passar pra ela, então assiste o vídeo de como montar pacote de aula, e monte o seu pacote de aula, mas tenha em mente que o mais barato que você vai cobrar pela sua hora da aula é R$50,00, para você não ter que passar por todos esses perrengues que eu listei aqui pra você, nesse vídeo, combinado? Me conta aqui nesse vídeo, se você já teve problema com isso, como é que foi a sua experiência, ou como é que tá sendo, às vezes você tá passando por isso agora, né, e me conta aqui como é que é, eu gosto de saber as dificuldades das pessoas, é pra conseguir ajudar também, e pra gente estimular outras pessoas, né, sabendo que tipo, nossa, eu não comecei comendo barato, foi a melhor coisa que eu fiz, ou eu comecei comendo barato, foi a pior coisa que eu fiz, ou se você começou a cobrar barato também, e você achou bom, coloca aí também, né, nunca vi, nunca aconteceu, ninguém fala isso pra mim, mas vai que é você essa pessoa, então compartilha comigo o que é que você achou, tá bom? Já segue aqui no canal, ativa as notificações, dá um like pra eu saber que você gosta desse tipo de conteúdo também, pra eu continuar te ajudando, e até o próximo vídeo! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.